Vamos conversar com a Tati Simo, que está ao vivo lá do Emosul, justamente para falar da importância da doação de sangue, mas também destacar que o Emosul está precisando muito de doações, né Tati? O ano inteiro, né Rude? Sempre doações aqui, doações de sangue são bem-vindas aqui no Emosul. O que ocorre é que nesse período do ano, Rude, com a criançada de férias escolares e as festividades de fim de ano, muitas famílias viajam e aí são essas famílias compostas por pessoas que são doadoras, frequentes, assíduas da rotina aqui do Emosul e daí elas viajam, aí o Emosul por vezes pode ficar ali desabastecido. Outro ponto é que ainda falando sobre essas viagens, nessa época do ano, tende a ter aquele aumento de acidentes de trânsito, tanto na cidade quanto em rodovias e daí que a necessidade por bolsas de sangue também aumentam lá nos hospitais. Bom, fato é que o Emosul o ano inteiro precisa de doações de sangue, é sempre muito bem-vinda, mas o Emosul vai funcionar até o último dia de 2021, viu? Eu vou conversar agora com a coordenadora do Emosul de Três Lagoas, a Karine Barros. Karine, obrigada por topar falar conosco. Como é que vai ser o funcionamento agora reta final do ano? Bem, bom dia. O Emosul vai realmente funcionar todos os dias agora essa semana, inclusive no dia 31 de dezembro. E como é que está o estoque? Bem, o Emosul Três Lagoas, diferente do nosso Emosul Coordenador, nós estamos com um estoque muito bom, graças a Deus, inclusive estamos mandando bolsa para abastecer o Emosul Coordenador em Campo Grande. Porque além de Três Lagoas, o Emosul também é responsável por hospitais de outras cidades, Karine? Exatamente. O Emosul Três Lagoas, ele abastece os dois hospitais da nossa cidade, mas algumas cidades chegam com vizinhas, como Brasilândia, Bataguaçu, Santa Rita e Inocência. Você começou falando, né, que estamos bem de estoques, mas isso também não precisa afastar esses doadores, é só chegar, pode vir doar. Exatamente. Mesmo o nosso estoque estando bom, as doações são sempre muito bem-vindas, como você bem colocou. As cirurgias eletivas, elas diminuem, porém, o número de acidentes, infelizmente, eles aumentam nesse período. Então, existe ainda a necessidade. Então, toda doação é muito bem-vinda. Karine, historicamente, isso ocorre mesmo, né? Fim de ano, aumentam os acidentes de trânsito nas rodovias e daí a demanda aqui aumenta. É, exatamente. É final do ano e junho são períodos para nós bastante críticos, apesar desse ano aqui para o Emossul 3 de agosto, como eu te disse, ser atípico, mas nós trabalhamos em rede. Uma vez que nós temos o excedente, nós enviamos para o Emossul, coordenador, que faz a distribuição para que nenhum ponto do nosso estado fique sem sangue. E a gente vem de um período de transição pós-pandemia, né? Ano passado, o Emossul sofreu bastante, né, com o pico da pandemia. É, bastante. Afastou os doadores, né, as pessoas ainda tinham medo da transmissão, medo de vir doar. Nós trabalhamos no Emossul, teve todo um plano de contingência, de forma a oferecer álcool gel, fazer os agendamentos, né, e nossos funcionários estavam treinados, capacitados para o atendimento. Nós tivemos um ano bem difícil ano passado. Karine, qualquer doador é sempre bem-vindo, né, vai ser tratado muito bem aqui. Mas quais as tipagens sanguíneas que vocês mais necessitam? É, bem, todos os tipos são muito bem-vindos. Lógico, a maior parte da população faz parte do tipo O positivo e A positivo. Consequentemente, o consumo desses componentes são maiores também. Mas a nossa grande dificuldade sempre são os fatores RH negativos. O O negativo, A negativo, B negativo e AB negativo. Quem pode doar, Karine? Bem, todas as pessoas que têm de 16 até 60 anos podem doar. Lembrando que 16 e 17 anos é importante vir acompanhado do seu representante legal, trazer um documento oficial com foto e vir muito bem alimentado. Então, todas essas doações serão muito bem-vindas. Com relação à tatuagem, aqueles mitos de que doar sangue, sangue engrossa, sangue afina, como é que é? O que é verdade e o que é mentira? Realmente, nós temos alguns mitos e estigmas, né, como a tatuagem. Bem, quem fez tatuagem precisa esperar pelo menos 12 meses para poder fazer nova doação. Com relação à segurança, doar é extremamente seguro, todo material é descartável. Como disse, nós temos profissionais altamente capacitados para observar qualquer intercorrência que possa ocorrer durante esse período, né, durante a fase de doação. Então, assim, não tem obrigatoriedade de doar hoje, doar sempre. Então, venha, tire suas dúvidas, uso de medicamentos, também alguns procedimentos, como estético, cirúrgico. Pode ligar aqui no 3522-7959 que nós vamos estar tirando as dúvidas. Carine, o encerramento da semana, né, das atividades na sexta-feira, horário especial, vai até o horário de almoço, mas ainda tem amanhã, quarta-feira, ainda tem quinta-feira e ano que vem vocês voltam com atendimento normal. Qual que é o atendimento para doação de sangue? Exatamente. Essa semana, até quinta-feira, nós vamos atender das 7 às 12. Na sexta-feira, no dia 31, vamos atender das 7 às 11 horas. E a partir do dia 3, nós retornamos com o nosso horário normal, de 7 às 12 horas. Para encerrar, vamos reforçar o endereço, Carine? Bem, fica aqui na Manuel Rodrigues Artes, 520, no bairro Colinos. Fica na lateral da Clínica da Mulher e no fundo do centro ortopédico. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Bom, Rúdi, tá dado o recado e eu queria reforçar só uma coisinha. O nosso cinegrafista, Max Silva, falou que não faz doação de sangue há 8 anos e que ele era um doador de sangue assíduo. Será que ele vai ficar aqui hoje, hein? Max, meu querido, faz o seguinte, faça como eu. Aproveita que você já está por aí, doa seu sangue, salve até 4 vidas. Max é o cara que está por trás das câmeras aqui, nosso cinegrafista. Então, faça como eu, seja doador, não dói nada, você já foi doador, você sabe disso. E sem falar que faz um bem danado, né? Tati, você acha que até pelo seu peso, talvez você esteja impedida de fazer doação, né? Porque tem que ter acima de 50 quilos, se não me engano, é isso? Mas eu tenho, Rúdi. Ah, bom. O que ocorre, até uma dúvida que eu tenho e talvez outros moradores também possam ter, vou até perguntar para a Karine, que você sabe, né, Rúdi, eu tenho diabetes mellitus, diabetes tipo 1, sou insulino dependente e aí algumas diretrizes falam que pessoas diabéticas não podem ser doadoras de sangue porque não se aproveita nenhuma partezinha do meu sangue. Será que é mito ou é verdade isso, Karine? Não, isso é verdade. As pessoas que têm diabetes independente, né, de ser insulino dependente ou apenas tomar hipoglicemia antioral, elas não podem doar. O que não deixa de ser um ato nobre é a captação, a divulgação e o convite para outras pessoas. Ah, então minha parte eu estou fazendo. Tá aí, Rúdi, não posso doar sangue, mas a minha parte eu estou fazendo. Estou divulgando, estou levando essa prestação de serviço para a comunidade.